Acesse o nosso final, todos vamos ver que dá Parabéns pra você, nossa data querida E você e sem antes, todos vamos ver que dá É Pedro e nada! Tudo! Como é que é? É, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui É ódio, é ódio, é ódio, é ódio 3, 2, 1, o tesou, 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 tesou Ai, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui Vai, Lulu, fala! Ai, é aqui, é aqui A corretória, a corretória, a corretória Ai, que medo E quem será que ele vai casar? A corretória Ai, 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 ai